Olá Sr. Teleespectador, bem-vindo à grande final da Copa Marvila, o primeiro torneio regional do Bacalhão. Vamos ter Rave Digger de Ucrânia Necromancer contra Kappa Preta. Rave Digger derrotou por 3 a 1 Tecnojub e por 3 a 2 Gorju. Kappa Preta derrotou por 3 a 2 Johansson e por 3 a 1 Thundertel. É grande final, o vencedor passa ao torneio final do Bacalhão, no qual vai enfrentar nas meias finais o vencedor de outra região. Há ainda a Irfa, Uruguai Street e Lisboa. A Alphacinha. Eu acho que vou chamar Alphacinha. E é um ringo cheio de ringout. Aqui no Arial Marvila. Não, isto é a zona onde os gatos cagam. É a areia dos gatos, é aquilo. Então estou a lutar na areia dos gatos, basicamente é isso. Isto é na cozinha. Pode não aparecer, mas é. Vamos ver quais desses dois caras conseguem. Ambos são um pouco... E Kappa Preta! Kappa Preta ali com uma ginástica extraordinária. O que defende-se no momento certo. O que bloqueia e redireciona Rave Digger. E o faz com ele. É um zap contra Mims. É um derby da informática. E da programação. E é o igual, Rave Digger consegue empatar a grande final. Então, a vitória não vai vir facilmente. É preciso ser apresenta. Aqui Kappa Preta a falhar no posicionamento. Rave Digger a aproveitar. Estava a dizer que são dois personagens assim mais obscuros. Do magia negra e de violência. Qual deles terá a melhor crista? E... Rave Digger. Rave Digger dá um pulo para trás e cai do rim. Aquilo foi o vento. O vento acertou-lhe ali entre as cristas. E ele foi projetado para trás. Bem cá para a parede aqui com o Fura, com o Mim. Estão perto a vermo. Oi, 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 oi. Caracas. Será que caem? Não, para já não. Está perto a vermo. E o Rave Digger. Consegue sair a tempo. Grande carada de Kappa Preta que vence. Kappa Preta. Derrota Rave Digger por 3 a 1. É o vencedor da Kappa Marvilla 2020. Kappa Preta. Passa ao torneio final do Bacalhau. Mas este título já ninguém lhe tira. Rave Digger espetacular na estreia. Vai a uma final. E enfrenta o grande e épico Kappa Preta. Imagina a festa neste momento em Marvilla. Espetacular Kappa Preta. Uma caminhada gloriosa. Ele que já merecia um título. É um atleta muito dedicado. Então obrigado Sr. Tele. Espectador ter visto mais um combate. Parabéns a Kappa Preta. Bacalhau. E Zenal. Bacalhau. Bacalhau. Bacalhau.